Olha o Tui DJ Lucas Deixa as mina louco Deixa as mina louco Deixa as mina louco Esse é o bonde dos moleque Muito, muito louco de bailinha Muito, muito louco de bailinha Muito, muito louco de bailinha Gama Geraldo Bosch Gama Geraldo Bosch Os moleque tá chapadão Tá, tá, tá chapadão Tá chapadão de faranga Faz o pracido romano Mas aquele que eu tô com vergonha Faz o pracido romano Mas aquele que eu tô com vergonha Tô com vergonha Bóra sim, bóra sim, bóra sim, bóra sim É o lança de coco, ó, o Lava Novo ficou louco, ó, ó É o lança de coco, ó, o Lava Novo ficou louco Ô pai, não tô gripado, me dá o lança perfume Me dá o lança perfume, me dá o lança perfume Que deixa que o pé gelado Ô pai, não tô gripado, me dá o lança perfume Me dá o lança perfume, me dá o lança perfume Que deixa que o pé gelado Olha o Twin, olha o Twin, olha o Twin, olha o Twin Ô DJ Lucas, deixa as mina louco Esse é o bonde dos moleque, muito, muito louco de bailinha Muito, muito louco de bailinha Chama Geraldo Bonde Chama Geraldo Bonde Bóra sim, bóra sim, bóra sim, bóra sim É o lança de coco, ó, o Lava Novo ficou louco É o lança de coco, ó, o Lava Novo ficou louco Ô pai, não tô gripado, me dá o lança perfume Me dá o lança perfume, me dá o lança perfume Que deixa que o pé gelado Ô pai, não tô gripado Me dá o lança perfume Me dá o lança perfume, me dá o lança perfume Que deixa que o pé gelado Olha o Twin, olha o Twin, olha o Twin, olha o Twin, olha o Twin Ô DJ Lucas, deixa as mina louco